Não encosta bebê, eu e bebê que já tamo em outro lance, pega a visão Ela passava por mim chamando atenção Morena dos olhos claros, cabelo longo e corpo violão Faz a de tudo pra ficar com ela e pra conseguir sua atenção Só que ela não dava bola, eu cheguei nas ideias, ela me tinã Eu fui seguindo adiante, no mundão do funk Já lancei aquele kit, a minha nave e aquele pisante Hoje ela quer engostar, ela ouve meu som e quer ser minha picante Só que eu já disse pra ela que hoje não dá que eu tô em outro lance Que eu tô em outro lance Ela passava por mim chamando atenção Morena dos olhos claros, cabelo longo e corpo violão Faz a de tudo pra ficar com ela e pra conseguir sua atenção Só que ela não dava bola, eu cheguei nas ideias, ela me tinã Eu fui seguindo adiante, no mundão do funk Já lancei aquele kit, a minha nave e aquele pisante Hoje ela quer engostar, ela ouve meu som e quer ser minha picante Só que eu já disse pra ela que hoje não dá que eu tô em outro lance Eu tô em outro lance MC Alezinho, nós comprovando, daquele jeitão Não, 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 não O que é isso?